A CIDADE NOVA 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 Στην προσπάθηκαμε σε αυτή Κυρίες ο Μασικόπινο έχουμε στο πλευρό μας στην Αναστασία Τιγουλία Κιώτη ως ψυχολόγο e o Hristo e o Kyrgya Zídi como equa-segador e os seus companheiros são muito íntimos naquela situação Eu sou o Hristo Kyrgya Zídi sou o equa-segador dos grupos em 30 É um pouco o sentimento porque eu trabalho como externo trabalhador em mais os filmes que fazem em reuniões não tenho eu dentro eu sou o Hristo Kyrgya Zídi e eu faço fotografia e faço a tese de todo o Hristo O que eu vejo é uma equipe que trabalha muito organizada de pessoas que são conhecidas em torno e vejo muitas momentos em que há uma equipe que é uma equipe que um ajuda a outro que todos procuram para encontrar o objetivo e para obedecer o objetivo o um travar o outro para ir para o próximo a esta coisa A grande parte da arte, os participantes, um dos outros, com a série, construíram uma forma simples. O resultado desse processo foi uma composição de uma composição de uma composição que tinha muito bonita corrompia e corrompia. Esse foi o primeiro dia. Foi um jogo de conhecimento e equilíbrio dos grupos. Nós decidimos fazer um título para esse trabalho, o trabalho de um trabalho. Eu ouvido muitas perguntas, o que, finalmente, ele não acionou para todos e atrapalhou muito tempo, era o dom que todo mundo tem. O título foi uma grande necessidade de ter que se ativar o que está ficando. O projeto é um projeto para funcionar em 8 reuniões. 8-3 horas de reuniões, que tivemos com a equipe de nós, e dentro do jogo, o 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 jogo. O jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo. O jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo. O jogo, o jogo, o jogo, o jogo. O jogo, o jogo, o jogo. O jogo, 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 o jogo. Amém. 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 E me deixava mal com Emmanuel. Não sei o que ela achava que eu não me achava. Enão que eu me achava que eu não me achava que eu não me achava. Eu me achava que eu estava muito interessante. E depois eu não me achava que eu estava indo para o deslizador para ir, para esperar. E eu gostava que eu estava muito parecido aqui na hora e fomem. Quando eu gostava que era bem. Eu gostava muito. Eu estava sempre mas vi que estava enquanto está na época. Então eu estava fazendo uma espécie de esforço, porque tinha uns pesca-lules para collaborations. Eu me lembro de agora e não estava chegando muito. Talvez, então, eu estava ficando para isso. Eu estava fazendo uma espécie de esforço, mas eu estava ficando muito . E eu estava sobre o suficiente. E meia, eu estava muito bom pra mim desde lá. Essna했는데 muito perto! Eu fiz as suas pesquisas eu fiz. E não tem muita diferença, mas porque eu já sei, mas tem que fazer a questão com a qual a gente se sente. E isso me deu a equipe. E a primeira vez, o Equem Cremes, que se tornou a equipe para se sente o outro, e quem estava como eu, que se sente a equipe, e eu acho que não me deixava. Assim, vai ficar! Não me parecem o espetáculo. Não posso, não me parecem. Não me parecem o espetáculo. Eu vi uma instância, não há sombra, ainda há sombra para mim, é um sombra, não sai sombra. Ela me sentia um sentimento, dor de um peso, as pósias lão pode se trecer. Ele não é tão difícil, não é? Não é? Não é tão difícil, não é? É tudo isso. É tudo isso que você quer dizer. Ele não pode, ele não é assim, mas ele não pode, não é assim, se não pode, não pode. Não é assim, não é? Não é? Não é? Não é? Eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema. É um problema que o que nós temos, ele foi feito em um problema, que ele não tem nenhum problema. Eu acho que isso é um problema. Isso me dizia para mim. Porque uma vez não se esqueçou. E por isso não sei se eu não sei... Obrigado. Não, não sei se você... E o novo mês, acho que... ...não... ...não... Eu era um problema que eu tinha um problema... Eu, por um tempo, com o que eu fiz... Eu não me lembro, porque eu não me lembro muito. Então, eu tinha duas mulheres... E eu... E eu tinha que fazer isso... Eu tinha que fazer isso... Eu tinha que fazer isso... Eu era muito... Eu me lembro... Eu me lembro... E eu tenho que fazer isso... E quando estava preocupada... ...que eu queria que eu não me lembro... Eu queria que eu me lembro... E eu me lembro da uma vida... Em relação à minha vida... Eu não me lembro. Eu não me lembro... E eu não me lembro... E eu me lembro... Porque eu me lembro... Eu tenho um problema... E eu tenho um problema... E, nessa situação, eu acho que não tem mais um problema. Não tem mais um problema, não tem mais um problema. Você tem uma coisa que está fazendo? Mas, enfim, você sabe que você está fazendo isso. Mas, eu acho que não tem mais um problema. E, eu acho que não tenho mais um problema. Eu não posso escolher se eu não sou a pessoa com a cabeça, porque eu estou fazendo isso aqui em um problema. O período que o tempo foi fechado, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar. A Associação Sara! 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 Amém. 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 Aqui. Você está aqui, mas, crianças. Sim, é muito importante. Para que você esteja no centro. Essa vez, vamos lá. O que você está aqui, eu vou te dar uma olhada. Você está aqui no centro. O que é isso? É um bom. Você tem um pouco de quebra? Um bom, sim. Muito obrigado. Eu não me lembro. Eu não me lembro. É um bom. Foi um bom. Foi um pouco diferente. Eu me lembro também. e também estão no espaço. Eu acho que hoje, nós estamos começando a passar para mais um pouco. Um pouco mais difícil, um pouco mais mais. Nós estamos começando a fazer coisas para o que vai acontecer. Porque o que é que nós vivemos, nós temos que fazer algo mais para o que nós fazemos. Então, o que temos feito até agora, é o que vai acontecer com o que vai acontecer naquela época, mas nos interessa a começar a colocar em uma sida, para ver o que vai fazer com o que vai fazer. Eu quero saber, claro, o estóxico do técnico para conseguir o técnico. Se eu acho que é isso, eu posso conseguir o técnico. O que eu acho que é isso? O que eu acho que é isso? Você quer saber o objetivo ou o objetivo? O objetivo. O objetivo é o objetivo. Então, o objetivo é que quando fizemos os planos, que estávamos no centro, o objetivo é que nós não precisamos de cair. Nós somos muito profissionales. Hoje, quando estávamos bem, não estávamos muito profissionales, mas não estávamos tão profissionales, porque não estávamos profissionales. Mas eu agradeço. Foi muito diferente. O que você gostou? Eu não sabia exatamente o que era. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E eu gostei. Eu gostei. Mas让 eu te dar de onde é. Sim, quem tem que causa o número de test. Não posso mudar de testa? Se eu não fizer tudo, o que é. E a gente já tinha pensado que eles esses aqui, não tem nada. Eu tinha que ter uma estrada e estrada. Não ficou muito alto. Ele seman Так, se é um o nível mais fino a estar. Então, eu fiz uma história cinema, ele começou para fazer o futebol. Putebolました. Então, não podia ter. Então, não podia ver. Até mesmo. Estou fazendo tudo de novo. O que eu quero falar sobre o centro, é o que as pessoas que têm o ato, para seguir mais com a cínência e o resumo, como se relacionam com o ato, muito mais com o que fazemos, e muito mais concentrado. Portanto, eles chegam mais com a cínciologia e com a anáxia, muito mais com o que nos perguntaram. ele foi muito bom para o centro, não era muito bem, era muito bom e era muito bom e não era muito bom para o tempo. Eu realmente não tinha um grande energia aqui e uma atriagem aqui. Mas, para mim, eu acho que... Eu sei que eu tenho uma experiência aqui, mas eu acho que é um pouco mais é a raiva para não ficar com essas travessemos, porque ele tinha um pouco contact e ele era muito bonitão com a nossa sâmara. A primeira vez, a documento e tudo isso me parecem muito bem. Hoje, na verdade, eu tivemos dificuldade para fazer isso, 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 para fazer isso. Então, o primeiro documento que eu fizemos, foi bem fácil. Eu aprendi aqui, se eu escolhia a língua de língua de língua de língua de língua de língua. E aí, se eu aprendi aqui, se eu escolhia a língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua de língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua de língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua de língua. E aí, se eu escolhia a língua de língua de língua de língua. que os outros desculpeçam, os outros desculpeçam, os outros desculpeçam, os outros desculpeçam, os outros desculpeçam. Dizem, isso faz a diferença. Foi algo diferente, como algo que era diferente, não sei se eu não vou explicar, que foi uma coisa que ele meia, que foi assim, como um encontro. Eu acredito que cada uma forma de uma forma de um trabalho, e tentei o seu resultado e tentei o seu resultado. Se você achou o seu resultado? A gente já está aqui, já está aqui. É muito bom. É muito bom. A gente já está aqui. A gente já está aqui. Vamos fazer uma história. Vamos fazer isso. Nós decidimos que a gente deveria falar sobre o socialismo. O jeito que nós tivemos era para os participantes de escrever cada um história sobre o socialismo. Ou seja, algo que viviam os próprios ou algo que alguém alguém viu. O mais, eles escolheram para escrever as suas histórias que as suas histórias. Quando eles escrevem as histórias que eram anônimas, escolheram quatro histórias porque não tivemos tempo para as suas histórias. Eles escolheram os participantes em quatro grupos. e cada grupo ele escolheram uma história. A gente não pedece alguma história que ele escreveu. E a trabalho que eles tinham era para fazer a história em dois diferentes maneiros. Assim como ele escreveu. E assim como eles pensaram que eles podiam dar um final. para o final. Cura! 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 E o que você achou que você não pode fazer isso? Porque o que você achou que estava fazendo isso? É isso aí. A vida apócrita dos crianças era muito mais interessante e entusiasmante. E os formas que eles encontravam as histórias eram muito interessantes. E ainda não, eles usaram a palavra e não a palavra. Outros usaram a palavra, a palavra e a palavra, e uma expressão e uma expressão e uma expressão. A última vez, eu pensei que eu estava gravando as histórias e eu vou dizer. Eu gostei muito de falar sobre as histórias no theater. E me assustou a possibilidade de nos dar dois diferentes livros da história. Eu me assustou muito. O que nos deu impressionante foi que, primeiro, nós falamos muito sobre a sociedade social. Nós procuramos formas de como vamos nos levar, e como vamos nos ajudar as crianças a falar sobre algo tão difícil e emocionante. Eu acredito que também foi o que eram histórias, mas também que eu senti uma fome de segurança para fazer isso. Então, o primeiro aprendiz foi que nós falamos de um modo que deu uma nova sensação, sobre como falamos sobre esse tema, sobre o período, que era o nosso objetivo, de ver um diferente modo, de dar nôo ao socialismo. E o segundo, os modos que encontravam as histórias, eram tão grandes, eram tão interessantes, que provocaram enormes sentimentos. Apoio, desculpação, 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 certamente provocaram algo. Qualquer história não perdeu. que é uma coisa de continuidade. Apoio, agora o que nós fizemos nesse trato, é uma avião sobre isso, eu tive um especialista para fazer, é uma avião sobre isso, eu me fez um início aberrante, aqui eu fiz um torno 8 anos, com que já é uma avião sobre isso, eu fiz o momento de colpso e eu fiz mais um tempo, com as traumas, eu fiz muitos demanjos, e eu fiz um trato assim, eu fiz muitos problemas sobre isso, eu fiz um tempo, é um trato assim, eu fiz, eu fiz um exile aqui. Eu fiz um peguardo, eu fiz um flow, Eu já viajava a história e estava batendo no cinema de história. Devei que me sehr gostei. Bem, muito gostei também. E me des teleporte tudo mal. Tudo bem, eu já estava me ver quando. Foi uma experiência pela última hora da vida. Porque das histórias, as suas sindicências, nós fazemos... Não sei se depois de fazer muito tempo. Era um tempo, que ele foi muito bom. E nós, como é, são todas as histórias, o que ele estava. Ainda o que ele estava, o que ele estava, o que ele estava? Foi um pouco que ele estava desculpado? Não, não me desculpou. Não me lembrei. Como você estava, você estava, a história que ele estava, que ele estava muito bem? Você não estava, que ele estava muito bem? A liga é a liga? O que é o desafio? Não há uma liga. Uma liga. Um. Um. Ah! Ah! Um, dois, três, assim. Isto é que oito, é que oito. Um, dois, três, for, cinco, seis... Ah! Vão estiver oito. Isso é que vem. Um. Um, dois, dois... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... tose uma... Um... Um... 3, 5, 7, 8, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 9, 2, 1, 9, 2, 1, 9, 2, 1, 9, 2, 1, 9, 2, 1, 3, 5, 6, 7. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?